Se há um pedido do governo norte-americano, dessa agência norte-americana, de informações de acesso a dados do cidadão brasileiro, é a Google Brasil quem responde a essa solicitação? Porque se eu quiser contestar a legitimidade desse acesso, vou ter que dirigir a justiça norte-americana ou eu posso aqui acionar a Google Brasil? Se essa questão tem alguma, a Google, a Facebook, se a localização desses dados interfere no deslinde dessa questão, que pode surgir. Senador, o que realmente importa do ponto de vista jurídico, que é a pergunta que a V. Excelência está fazendo, não é a localização dos dados, é a nacionalidade da empresa que controla esses dados. Qual que é o resultado prático? Se houver uma ordem judicial de autoridade americana, exigindo dados do cidadão brasileiro, e essa ordem judicial é direcionada para a Google americana, essa informação, por ser uma ordem judicial válida nos Estados Unidos, direcionada à empresa americana, vai ser cumprida lá. Segundo as leis de lá. Por que isso? Porque a legislação americana prevê a possibilidade de que isso aconteça. Qual seria, então... Pergunto, e se a informação não estiver lá nos Estados Unidos, estiver em outro país? Não é relevante o local da informação, porque a empresa americana teria acesso à informação onde quer que ela estivesse. Qual seria, então, talvez adiantando um ponto que o Senado gostaria de resolver, qual seria, então, uma maneira de assegurar maior privacidade para o usuário brasileiro? É justamente fazer com que a legislação brasileira assegure uma salvaguarda mais forte para exigir, por exemplo, estou aqui dando uma sugestão, que o judiciário brasileiro tenha que controlar essa entrega de dados, de cidadãos brasileiros. Agora, isso é uma sugestão de lé de ferenda. Se isso vai acontecer ou não é uma questão. A realidade é, o direito americano tem essa possibilidade, as empresas americanas estão sujeitas a isso, como quaisquer outras empresas, e é recíproco que é verdadeira. Se uma autoridade judiciária brasileira exige um dado de um cidadão americano, mas a empresa brasileira tem condição de responder, pode ser que isso seja fornecido diretamente. Quer dizer, a ideia é funcionar como sigilo bancário. Quer dizer, para quebrar um sigilo bancário em outro país, precisa autorização do país aonde vai ser quebrado. Seria um caminho possível.